A Angola Fashion Channel estamos com um dos nomeados da noite, um rosto bastante conhecido. Vamos então saber, de parte dele, como é que se sente, quais são as palavras que tenho a dizer aos teus fãs? Aos meus fãs devo agradecer por toda a força, por terem votado e em especial por terem partilhado comigo as suas ideias, as mensagens muito lindas que têm mandado para mim. Isto serviu de combustível para me dar mais força, mais alento para continuar o meu trabalho. Quero agradecer à organização pela nomeação, quero agradecer aos meus colegas do grupo, a todos, ao Orlando, ao Tigre, aos Gilmares e ao Cezalto, por terem estado ao meu lado durante esse tempo todo, porque na verdade este prémio é de todos nós, não é só do Costa. Então a gala correspondeu às duas expectativas, não é? Correspondeu, correspondeu na positiva e gostei muito do cenário. Costa muito, obrigado por essas palavras, parabéns e sucesso. Obrigado, obrigado.